Dá uma olhada aí, gente. O que mereceu aqui em mim? Dá uma olhada aí, gente. O cavalinho de dança de nota aí. O cavalinho de política aí, rapaz. O que é que eu sei? Ô, você não, o Lula, não, caralho. É o Bolsonaro. O que você gosta do Bolsonaro? Hein? Quem vai votar do Bolsonaro de quantos vai ser? Não, não do Bolsonaro, não. Quantos vai ser? Um. Cadê quantos você gosta vai ter? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou perguntar, esses votos aí, esses votos de quem? Do Bolsonaro. Você gosta do Lula? Não? Gosta ou não? Por quê? Não? Isso, mano. Deixa eu falar. Como é que você cumprimenta o Bolsonaro? Hein? Como é que você cumprimenta ele? O Bolsonaro, como é que você cumprimenta ele? Pera aí. E o Lula? Hein? Dá uma olhada aí, gente. Tem base? Tem lógica. O Bolsonaro, mais uma vez. E Lula, gosta ou não? Por quê? Não? O Bolsonaro, o que eu cumpriu? Por quê? E Lula. Hein? Ah, 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 ah. Aí, ó, a rede.